Governo disse ontem, segunda-feira, dia 15 de abril de 2024, que vai gastar mais do que o planejado em 2025 e em 2026. O resultado imediato hoje, na manhã da terça-feira do dia 16 de abril, o dólar simplesmente explodindo para mais de R$ 5,27 e a Bolsa Brasileira seguindo uma decadência ao longo de todo o ano de 2024, hoje mais uma queda. Pois é, o brasileiro foi enganado mais uma vez. Eu vou te mostrar como esse governo colocou um nariz de palhaço na cara de milhões e milhões de brasileiros ingênuos. Mas pelo menos é um palhacinho do amor, não fica tão ruim assim, vai. Vamos começar o nosso bate-papo dando uma refrescada na sua memória. Dia 26 de abril de 2023, a Arca Bolso Fiscal pretende zerar o déficit público já em 2024 e gerar superávites a partir de 2025. Em abril do ano passado, o governo prometeu exatamente isso daí. Em 2024, nós vamos zerar o déficit público, vamos arrecadar isso daqui e gastar isso daqui e é a prova que esse governo cuida do dinheiro dos brasileiros e está preocupado com o futuro do Brasil. E o melhor de tudo, meus companheiros, a partir de 2025 vai ter superávit. Nós vamos arrecadar isso daqui e vamos gastar isso daqui. Na época, eu te alertei, eu falei pra você, não presta atenção nesse papo furado, baboseira, não acredite nisso daqui porque governo de esquerda e cuidar bem do dinheiro público não existe na mesma frase. Tem gente que faz assim e fala, muito lindo esse Arca Bolso Fiscal, que maravilha, é isso aí, agora vai. Viva o Arca Bolso, viva o novo governo e viva o amor que enfim venceu. Inclusive, um monte de beautiful people da Faia Lima fez isso daqui, essa que é a grande verdade, agora estão se escondendo. Pra você ver como tudo é um castelo de areias desmoronando diante dos seus próprios olhos. A promessa do governo não era de ter déficit zero em 2024? Pois é, os analistas já estão projetando que teremos um déficit de mais de 82 bilhões de reais. E aquele papinho de que o governo iria ter superávit de 61 bilhões de reais em 2025? Pois é, isso caiu o ralo abaixo ontem. Quem disse foi o próprio governo Lula, que reviu a trajetória das contas e adiou o ajuste fiscal para o próximo presidente. O Arca Bolso Fiscal, que foi aprovado menos de um ano atrás, Mas eles já estão fazendo essas correções de rumo, que eles chamam, essas alterações. Quem acreditou lá atrás pode colocar o narizinho de palhaço aí, porque não dá pra fugir agora da responsabilidade não. Os alvos foram reduzidos de um superávit de 0,5% do PIB para 0% em 2025. Ou seja, em outras palavras, aquela história de ter superávit em 2025 já era. E quem disse isso é o próprio governo, que geralmente é super otimista nas estimativas. Então, cá entre nós dois aqui, a realidade mesmo pode ser bem pior do que um 0 a 0. E para 2026, eles estavam estimando um superávit de 1%. Agora fala, não, 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 é muito alto esse negócio aí. É 0,25%. E aqui vem um trecho muito curioso. 2027 e 2028, já no mandato próximo, presidente, eles estabeleceram aí sim um superávit de 0,5% e 1% do PIB, respectivamente. Vai dar ruim isso daqui lá na frente, alguém vai ter que consertar esse negócio. Então, o próximo presidente que trate de fazer superávites quando pegar essa batata quente nas mãos, porque a gente não vai fazer isso daqui não, a gente vai gastar. Dois se vamos gastar, como vamos gastar. E já que o governo Lula mencionou aqui, né, o próximo presidente a partir de 2027, 2028, eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. Quem será o próximo presidente do Brasil? Será a esposa de Lula, a Janja? Será o Guilherme Boulos, o menino prodígio da esquerda brasileira? Ou a direita vai assumir o poder? E hoje nós temos quatro nomes fortes aí. O Caiado, do estado de Goiás, Ratinho Júnior, o filho do apresentador Ratinho do SBT, governador do estado do Paraná, Tarcísio de Freitas, o Tarcizão da Massa, do estado de São Paulo e o Romeu Zema, do estado de Minas Gerais. Enquanto você escreve aqui embaixo nos comentários o seu palpite, eu vou te explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo nas contas da nossa casa, do nosso Brasil. As contas estão indo de mal a pior, viu? Hoje, quando a gente para para ver o cenário das contas da nossa casa, já tem déficit. O governo ainda insiste, tem que dar risada, cara, é uma palhaçada, que em 2024 nós não teremos déficit. Mas o mercado financeiro, inclusive vários que fizeram ela atrás, agora estão arrependidos, escondidinhos, sem contar para ninguém, estão projetando um déficit de R$83 bilhões para esse ano de 2024. E o que eu acho? Que o governo vai ficar no zero a zero, como ele está prometendo? É claro que não, pelo contrário, eu tenho convicção de que o governo vai ter um déficit em 2024. E não vai ser só esses R$83 bilhões aí que os Beautiful People da Faria Lima estão falando. É mais, é bem mais. E por que eu digo isso? Dá uma olhada como é que está agora a gastança. O mais recente que nós tivemos foi divulgado há alguns dias atrás, dia 5 de abril, referente ao déficit do mês de fevereiro, que foi simplesmente de R$48 bilhões. Isso foi o déficit de apenas um único mês. Quando a gente puxa 12 meses para trás e soma quanto foi cada mês o resultado das contas públicas, foi um déficit de R$268 bilhões, o que corresponde a 2,44% do PIB. Muito distante de zero a zero, muito distante do que o governo prometeu. Então escreve aí e me cobra depois. 2024 vai ter rombo e o rombo vai ser grande. E já falando aí dos anos de 2025 e 2026, nós temos aí a promessa de superávit, que havia sido feita pelo governo Lula, teríamos superávit de R$61 bilhões em 2025. Ontem já mudaram, já falaram, é, companheiros, não vai ter superávit nenhum. No máximo vai ser um zero a zero e olhe lá. E 2026 a mesma história, estavam dizendo que ia ter superávit de 1% do PIB, e já falaram ali, não vai ser, tá? Vai ser 0,25 e olhe lá. Agora, Caio, entre nós dois aqui, sabe o que tem 2026, meu caro? Ano de eleições presidenciais. Você acredita que nós teremos superávit fiscal do governo Lula em ano de eleições presidenciais? Então o que você precisa sair do nosso bate-papo de hoje sabendo? Que as contas da nossa casa vão ficar no vermelho por muito mais tempo. Ao fazer essa mudança, o governo sinaliza que a arrecadação não vai crescer, como ele estava falando que ia crescer. E que as despesas vão continuar subindo sem nenhum tipo de corte. Pelo contrário, é até esperada a expansão delas. E digo mais, muitas dessas despesas aqui estão subestimadas. Várias despesas, se você for olhar direitinho aí, são muito maiores do que o governo está projetando. Mas é claro, tem que vender o peixe dele. Então ele sempre vai fazer o cenário mais florido possível. Agora, cabe a você ser ingênuo e acreditar, ou ser um pouco ligeiro, e saber que não vai ser isso que vai acontecer. E o que vai refletir no seu bolso, nos seus investimentos? Bovespa vai continuar patinando, indo de mal a pior nesse ano de 2024. E o dólar, cada dia uma surpresinha. O dólar, Kinder Ovo, você todo dia vai ter uma surpresa diferente. Hoje a surpresa foi isso daí, R$5,27. Vai saber qual será a surpresa para os próximos dias. É por isso que eu digo, amigo, tenha uma parte, pelo menos, do seu patrimônio em dólar. Porque o negócio, você está vendo aqui, para onde está caminhando. E se você quer auxílio profissional com seus investimentos, envie e-mail para contato arroba robicorreia.com.br com o seu nome, WhatsApp com o DDD, para que a nossa equipe possa apresentar a consultoria de investimentos e te ajudar a dolarizar o seu patrimônio e também cuidar dos seus investimentos no Brasil. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado amanhã, neste mesmo horário e neste mesmo lugar. Um forte abraço, fique com Deus, até lá.